fala seus de apertar a linguiça fala nação como é que cês tão beleza hoje dia 24 do 6 de 2022 vou gravar um vídeo aí estamos de volta I'll be back gostou né conjunto reverso é só oferta dos links aqui que jessica sempre posta aí com esses lookzinhos e vocês perguntam mas vamos no reverso aqui né que é mais importante não é o reverso ele anda de costa correu sentado tá pulando parece e deitado ele realmente está deitado tem a galera que curte tem a galera que não curte eu particularmente acho maneiro ter né vou usar não sei se vou usar mas aí vamos vamos garantir o nosso né vou apertar um clique nelson chama pagamento concluído e ganha 17 mil avanelsos aí o diamante que não serve pra pn pra nada e o conjunto de animação reverso eu tenho poucos conjuntos quem é cheia dos conjuntos é jessica né eu sou né sem muito conjunto de animação jessica que tem todos os conjuntos aí e só falta e com ela comprando esse vai faltar um conjunto para ela de todos que é o assalto perfeito na jessica e amante de livros vão faltar dois na verdade e registrados nos autos aí vamos na cena aqui dá pra ver ele andando vai voltar vai voltar o amante de livros entrou essa cena nova que tava bombando essa semana que ela entrou tava com nove mil e tantas cabeças aí dentro dela eu tava olha que ela ficou linda é aquela tipo do eu não já tinha uma cena de colégio sim mas aí ela não era assim tá ligado com o colégio do e tem oferta aí deve ser a oferta que tá lá na loja tá vendo maneiro né linda cena cara olha isso a parada meio pegada de anime ó aqui vai pra onde ir para a sala vamos ir na sala que aproveitar vamos fazer umas paradinha aqui ver o que que tá rolando os para nelson é o colégio não mas não anda no colégio inteiro que pena cara podia entrar andar no colégio inteiro né cara olha isso podia andar no colégio inteiro podia entrar nas portas nas paradas e muito louco mas não entra vamos voltar para sala de aula que a gente precisa estudar que eu só fazia m no colégio e aqui ó voltamos na sala de aula e maneiro cara tá maneiro curtir é isso aí galera hoje de animação tem fundo também aqui nessa semite aqui ó que eu não peguei ainda vou pegar hoje na live é a festa show your pride nessa fez um vídeo aí quem tem um vídeo tá já postado então tem um vídeo aí quem não viu o vídeo tá no seu perfil essa parada esse fundo aí você tirou tá aqui ó esse fundo aqui ó esse fundo que jesse tá usando aí segue a gente lá no instagram arroba jesse chande tá aqui segue arroba jesse chande youtuber tá aqui o fundo a roupa aqui dela é do o crown e é isso vamos embora deixa nos comentários o que vocês acharam de terem retornado esse conjunto reversa e na verdade tudo retorna né galera não que eu compro uma festa e volta vou ficar bolado porque ela voltou lógico que eu não sou egoísta por bom enfim mas a gente não 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 pensa dessa forma a gente quer que tudo volte para que todos têm oportunidade também de adquirir tá galera e do contrário a gente faz questão de avisar para vocês sempre quando algo retorna beleza um beijo para vocês um abraço fiquem com deus deixe nos comentários que você já tem ou se vão garantir de vocês também e todo dia às duas horas da tarde live tá ligado porque a gente upa todo dia então né a gente deixa registrado aqui todo dia já é o salve ali para o ph ali ó tá sempre nas lives às vezes ele cola nas lives mas tem uma galera que cola nas lives também um abraço a vocês um beijão de novo fiquem com deus e daqui a pouco mais vídeos e mais lives já é que eu não quero deixar aqui